T9, processo 8.500, 66, 26, 2012, 67. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, referente aos custos de operação e manutenção de instalações de transmissão transferidas à companhia paranaense de energia, Copel GT. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Também é um caso simples, que poderia estar no bloco, talvez até mais simples que no caso anterior. Aqui é uma rápida associada à mudança, a subestação da UHE Mauá, ela antes era uma subestação da usina, em função do acesso da Clabin, ela passou para a rede básica. Há uns dois anos atrás, quando discutiu esse processo, o relator, que fui eu mesmo, tive um voto contra a SRT, que a SRT achava que a Clabin deveria idenizar a UHE Mauá pela rede de transmissão de interesse, inclusive pela subestação. Nós entendemos que não, porque quando a usina fez o seu preço no leilão, já considerou esses ativos no preço. Seria como se o consumidor pagasse e o consumidor que iria acessar a subestação também. Mas o que faltou foi estabelecer uma RAP com a despesa de operação e manutenção para o transmissor. É o que está sendo feito aqui. Tem a tabela 1, que estabelece lá a RAP só para a operação e manutenção dos ativos de transmissão dessa linha que passou para a rede básica. Portanto, passo direto para o dispositivo, a não ser que a procuradoria queira se manifestar. Diante do exposto do que consta do processo aê listado, voto pela emissão de resolução autorizativa, que estabelece o valor das parcelas da RAP referente aos custos de operação e manutenção de instalação e transmissão transferidos a Copel GT, que é o transmissor, totalizando R$ 1.371.079,07, a preço de julho de 2002, tendo como marco inicial para recebimento a data de conclusão da transferência sem ônus de todas as instalações mencionadas na tabela 1. É o voto. Ok. Discussão? Em votação? Voto. Com relato. Também voto. Com relato, decidiu pela emissão de resolução, estabelece o valor das parcelas de receita não permitida referente aos custos de operação e manutenção das instalações de transmissão transferidas a Copel GT, totalizando R$ 1.371.079,07 depois de junho de 2012. Amém. Amém.